Mas eu testei negativo Eu vou comprar outro teste pra testar de novo Mas será que, mano, toda vez que eu for ficar gripado Eu vou ficar com essa porra desse gosto ruim? Que cu! Demora mês Não, pô, não tô falando que Eu já tinha voltado ao normal Só que agora eu fiquei gripado e voltou essa parada, entendeu? E não era Covid Ou pelo menos deu negativo no teste Mas eu vou testar de novo Pra ter certeza Mas eu tenho quase certeza que não é Porque deu negativo quando eu testei Enfim Ah, eu tô melhorando Eu só tô puto porque meu café tá ruim de novo Eu tô lentinho hoje, gente Tenho que botar e carregar meu celular depois Café sempre foi ruim? Não, take do chat Já montei, já Não, tá? 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 Obrigado.